Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Rodrigo aqui de novo e como vocês viram na descrição aqui embaixo, celebrando 150 mil inscritos. Passou um pouquinho, eu sei, esse vídeo demorou um pouquinho para sair, porque eu estava correndo com outros vídeos que estavam na frente, já estavam sendo trabalhados e não deu para colocar no 149, 1999, mas saiu agora e isso que importa, ok? Eu tenho muito que agradecer a todos vocês, todo o apoio que vocês têm dado, o carinho que vocês têm dado, eu nunca pensei que realmente o canal fosse crescer dessa maneira, cresceu muito rápido, eu agradeço muito a todos vocês, eu agradeço muito a todos os youtubers que me apoiaram, a todos que realmente deram depoimento, a todos que criaram e incentivaram por meio das redes sociais, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, por todas essas redes. E como vocês sabem, eu sou um cara que eu mesmo não tenho essa facilidade de acesso às redes sociais por uma questão de tempo, das obrigações religiosas, as obrigações de ter que fazer exercícios físicos, ir para a academia, tem um trabalho paralelo ao YouTube que me proíbe um pouco, me impede um pouco de ficar toda hora acessando e me comunicando com vocês, mas a melhor maneira, obviamente, é através dos vídeos ou por e-mail ou por Twitter que estoura-se mais acessível, ok? Mas de qualquer maneira, eu tenho muito, muito que agradecer a todos vocês, e uma coisa que vocês não se atentaram, e um inscrito me chamou muito a atenção com relação a isso, eu tenho que agradecer muito, Ryan, do Twitter, muito obrigado, Ryan puxou minha orelha, hoje, o Spook Houses comemora um ano de existência. Nós comemoramos um ano, hoje, com 150 mil inscritos de existência do Spook Houses Casas Assombradas. Exatamente. Esse canal foi criado dia 8 de maio de 2016 por meio de uma ideia. Muitos de vocês ainda não sabem, mas o canal Spook Houses Casas Assombradas, ele surgiu graças a um YouTuber, esse YouTuber chamado Contente da Contente TV, ele que me impulsionou a criar o Spook Houses Casas Assombradas. É isso mesmo. E foi curioso, porque eu mesmo tentei falar com o Contente, mas o Contente, ele é pior que eu em termos de acessibilidade nas redes sociais, e eu não consegui falar com ele, mas o Contente teve uma ideia de criar um canal Conte V3, que seria um canal sobrenatural, e eu mandei uma mensagem por ele dizendo, cara, eu posso te ajudar. Posso te ajudar com as Casas Assombradas, a gravar, a te mostrar um caminho legal para que você possa continuar desmistificando esse mundo, e até mesmo se convencendo, porque o Contente, ele teve um lado muito cético, e ele quer tentar realmente se convencer desse universo. E, infelizmente, eu não consegui falar com o Contente, mas aí eu tive que correr com o canal, e criei o Spook Houses junto com o pessoal da Ponto 25 Filmes, o Maurício, o João, o Wesley, o pessoal incrível, que eu realmente indico a todos vocês que querem conhecer mais sobre o mundo da produção digital, o mundo das câmeras, o que tem por trás das câmeras, como criar um canal, e, obviamente, utilizar os serviços da Ponto 25 Filmes, que me ensinaram muito, muito, desde mexer no programa para poder editar os vídeos para vocês, até mesmo como lidar com essa caixinha chamada máquina de filmar ou essa máquina de tirar fotos, que para mim sempre foi um ponto de interrogação, e eu tive que aprender a lidar com ela, não só apertar o REC e gravar para vocês, mas também conseguir lidar com as luzes e tudo mais. Então foi uma escola incrível com eles para vocês, e eu tenho muito a que agradecer, obviamente. E hoje mesmo eu estava dando uma de canal nostalgia aqui em casa e dando uma olhada nos primeiros vídeos que eu coloquei, eu estava lembrando da limpeza da casa do senhor Maurício, que foi o primeiro, o primeiro episódio que nós realmente filmamos, e o Maurício ele faz parte da Ponto 25 Filmes, e ele mesmo ficou em dúvida, falando, cara, será que funciona, será que não funciona? Mostrei para o Maurício, por meio da limpeza de casa dele, que funciona. Então ele ficou muito impressionado, tanto que ele colocou um depoimento depois, e que foi muito legal, mas infelizmente pouco assistido por vocês, eu acho que a maioria não explorou tanto assim o canal, foi um vídeo muito legal, e muitas cenas acabaram não indo para o ar, a gente acabou dando uma editada, uma enxugada, exatamente porque não sabíamos lidar ainda com o YouTube, a maioria das pessoas gostam de vídeos mais curtos, eu acho que o mundo espiritual não se limita a vídeos curtos, quando vocês querem aprender sobre alguma coisa, nada melhor do que uma videoaula, e quem precisa de uma videoaula completa realmente, é aquele que quer descobrir, quer desvendar, quer saber de tudo realmente atrás, seja de um programa, de um software, de qualquer aparelho elétrico, eletrônico que vocês comprem, vocês querem entender como ele funciona, e saber cada vez mais como utilizar, que seja 50, 60, 70% disso. Então eu sou muito contra fazer vídeos curtos sobre espiritualidade, que eu acho que todo mundo tem perguntas e todo mundo quer aprender cada vez mais. Então meus vídeos realmente são um pouco mais longos, então aqui surgiram os primeiros dilemas sobre, eu falei, devo fazer um vídeo curto, devo fazer um vídeo longo, e eu sempre gostei, de fato, de vídeos longos. Estava lembrando do primeiro episódio do Fantasma em Minha Casa, quando eu comecei a testar as câmeras, comecei a testar os gravadores, e áudios incríveis foram captados, e eu acabei não sabendo lidar direito com a maneira de passar para o computador e gravar para vocês, e perdi muita coisa legal, muita coisa legal. Eu lembro que, no começo, quando eu comecei a gravar o Fantasma em Minha Casa, eu deixei uma câmera, uma Contour de esportes, eu tenho ela ainda aí, mas eu tenho usado pouco. Eu deixei ela à noite gravando com uma lanterninha, no meu primeiro apartamento. Gente, foi um show de luzes passando pela câmera, foi algo impressionante. Infelizmente, a besta aqui deixou, perdeu, o cartão acabou se danificando, e eu perdi esses vídeos, e eu estou tentando trazer aqui essas gravações de novo, e foi incrível, assim, foi um show de luzes gravado em casa, e eu acabei perdendo, tá? O primeiro EVP que eu gravei, o primeiro EVP que eu gravei em casa foi muito legal, eu chamei um rapaz chamado Matheus, Matheus, um grande abraço pra você, o Matheus, ele é um engenheiro de áudio que trabalha na Rede Globo, pra vocês terem uma ideia. Ele viaja, tinha uma viagem que ele comentou, foi com o Almir Sater, pra filmar um mês de viagem com o Almir Sater, acho que foi em Goiás, e ele é um gênio dos equipamentos de gravação digital, ele é um cara incrível, e ele trouxe os microfones na minha casa, e a gente ficou horas gravando fenômenos, e eu trazia as entidades e ele gravava, eu achei que ele nunca mais fosse voltar à minha casa, depois daquele dia de gravação, porque realmente nós conseguimos captar coisas incríveis, e ele se assustou, porque o microfone que o Matheus utiliza, é um microfone que custa o valor de um carro, e esse microfone, ele realmente anula completamente a linha de ruído, e o fato de anular a linha de ruído, você escuta claramente os sons, e nós tínhamos gravado todos os sons, parecia respiração, murmúrios, pequenas falas, e ele se assustou, falou, cara, gravou coisa que eu não sei o que é isso, e realmente foi incrível, porque não somente mostrou pra mim, que realmente eu estava no caminho certo, pra trazer um conteúdo legal a vocês, uma playlist que realmente funcionasse, e trouxesse a veracidade, mas eu acho que eu trouxe um ponto de interrogação na cabeça do Matheus, e ele acabou, cara, existe alguma coisa, eu não sei o que é. Foi muito legal, todas essas playlists, falando, desmistificando as crenças populares, a limpeza da casa do João foi incrível, foi muito legal, trazendo assuntos a vocês, sobre tudo que realmente acontece, e que eu posso trazer informações legais, desmistificando o mundo espiritual, desmistificando Hollywood, principalmente, não é mesmo? Tem coisas incríveis que acontecem em Hollywood, mas tem que morrer em Hollywood, o que acontece em Las Vegas, morre em Las Vegas, porque é um terror que não é real, é um terror hollywoodiano, e as pessoas acreditam fielmente que aquele terror é real, entendeu? Então, eu tento trazer para vocês o que acontece na prática, e isso é cada vez mais legal, e eu gosto bastante de desmistificar isso. Então, são 150, quase 151 mil inscritos no canal, e um ano de existência. Um ano, e eu posso falar para vocês que cada mensagem que eu recebo, cada testemunho que eu recebo, cada obrigado que eu recebo de vocês, é um dia a mais que eu me convenço de que esse projeto vale muito, muito mais a pena, e me deixa muito feliz, sabe? Todos eles, todas as playlists eu gosto. Muitas pessoas reclamam, falam, ah, eu não entendo o podcast, eu não consigo acompanhar o podcast. O podcast, para mim, é algo incrível, porque eu consigo me comunicar diretamente com vocês, e trazendo um conteúdo único, porque eu ensino vocês alguma coisa, eu consigo ensinar vocês o que realmente aconteceu, dos fatos históricos, para a gente poder desmistificar, para a gente poder entender o que aconteceu. Seja através do Diabo Revelado, que é um livro incrível, incrível, que eu realmente, quando comprei, eu falei, cara, eu preciso colocar isso no canal. Seja através dos outros livros que eu estou colocando, sobre o que realmente aconteceu na igreja, o que realmente aconteceu, quem são os papas, quem são esses caras, que estão sendo eleitos, o que realmente está atrás da igreja católica, porque vocês precisam ter alicerces para começar a descobrir e desvendar o mundo espiritual. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês é uma pontinha de um iceberg, porque logo, logo a gente vai começar a entrar em assuntos muito pesados, e se vocês não tiverem uma base de conhecimento, vocês não vão conseguir me acompanhar. O que eu estou trazendo para vocês são aulas, aulas, não só vídeos para que vocês tenham diversão e entretenimento dentro da espiritualidade, mas eu estou ensinando a vocês. Essa é a linha tênue que eu quero que vocês entendam. Vocês estão tendo conhecimento, um conhecimento único capaz de mudar a vida de vocês, a opinião de vocês, tirar o preconceito que existe, o preconceito daquele que realmente só acredita no... que seja só no livro sagrado, ou seja, lê a Bíblia, mas não entende o que está na Bíblia, fica repetindo como se fosse um papagaio. Tente entender, tente interpretar os textos sagrados e espelhar isso na sua vida. Tente melhorar a sua vida, colocar a sua vida num patamar saudável, um patamar que você consiga entender quem é você, quem é você dentro da existência, quem é seu Deus. E é isso que eu trago para vocês, o discernimento, o respeito. Quando eu coloquei a playlist do Faça você mesmo a sua limpeza de casas, muitas pessoas não entenderam, falaram, ah, o que é isso? É para fazer? Não é para fazer? Eu não sou um bandista e começaram a meter o pau naqueles que são bandistas. Gente, ninguém está pedindo para você querer se justificar ou criticar. Na hora que eu falo para você, cara, faça, experimenta. Muitas pessoas que não sabiam o que era aquilo, fizeram, e me mandaram depoimentos dizendo, cara, o que aconteceu comigo? Sabe, pessoas que tiveram comportamentos mudados, posturas mudadas na vida, percepções, começaram a sentir cheiro, começaram a sentir coisas legais. A casa mudou, a energia da casa mudou. E é isso que importa. O importante é como vocês vão ficar depois disso, como vocês vão se sentir bem, o que realmente pode favorecer a vida de vocês. E é isso que vocês têm que entender. Não tenham preconceitos. Experimentem, busquem, conheçam, entendam o que acontece nas outras religiões. E é isso que eu quero que vocês façam. Parem de ser preconceituosos e ter uma única vertente religiosa. Busquem conhecer todas as vertentes e interpretem. E falem, ok, eu gosto disso, 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 disso. E sigam o caminho que você realmente acha que vale a pena. Mas entendem e respeitem os demais. E isso que é importante. Eu acho incrível o podcast. Eu acho que o dia mais legal que realmente mudou a minha vida durante toda essa sequência de gravações foi quando eu recebi um e-mail de uma... a mãe de uma menina que acompanhava o podcast. A menina, ela tinha uma deficiência visual e pedia pra mãe, a mãe descobriu o meu canal e como o podcast ele não tem imagens, você não vê, ele é simplesmente falado, a menina adorava escutar. Seja a minha voz ou seja o conteúdo que eu estava trazendo. E a mãe escreveu pra mim dizendo que estava se sentindo feliz, contente, por eu ter criado um podcast pra ensinar as pessoas teorias ao invés de ficar colocando só imagens. E aquilo me fez pensar realmente que cada vez mais vale a pena trazer um conteúdo pra vocês. Não vou dizer, não vou negar a vocês que foi muito complicado todos esses dias e dias e dias gravando vídeos pra vocês. Meu trabalho é muito conturbado, tá? Eu trabalho numa empresa, na área financeira de uma empresa e é muito difícil às vezes correlacionar tudo isso. Então eu varo as noites, varo as noites, gravando vídeo pra vocês, tentando trazer no dia seguinte às seis e meia da manhã mais e mais conteúdos pra que vocês se divirtam, pra que vocês se entretenham, pra que vocês consigam entender coisas, tá? Vídeos de análise espiritual eu acho muito legal até certo ponto, ok? Eu gosto bastante de me divertir com os canais, eu gosto bastante de dar risada com o modo atrapalhado, como as pessoas entram, tá? O Renato Garcia tem a sua maneira de se aventurar nas casas, eu acho, eu aprendi a lidar com o Renato, aprendi a ver o Renato com outros olhos, no começo eu fiquei muito receoso, falando, cara, o que ele tá fazendo? E hoje eu me divirto, eu acho que o Renato realmente, ele tem a característica dele, hoje eu me divirto. O Klonick, o Macumbinha, o meu discípulo Macumbinha, que de vez em quando também apronta umas e me manda mensagem dizendo, cara, fala comigo. Os outros também, obviamente, com o tempo eu vou tentar conversar com os demais, vou trazer o conteúdo deles também pra dentro do nosso canal aqui, porque afinal nós nos tornamos uma família e os Puck Houses. Acho que todos esses vídeos são incríveis, o EVP, eu acho uma coisa incrível também, eu acho que a linha Teno, quando a gente traz a ciência pra dentro da religião ou a religião pra dentro da ciência, afinal, o que que grava? É o espírito que grava? A voz do gravador é o gravador que tá captando o espírito, não é mesmo? Então, eu gosto bastante de trazer a vocês esse conteúdo do EVP, demora pra fazer, claro, o gravador fica aqui uma noite inteira sendo testado, captando e trazendo esses áudios e depois eu levo mais dois, três dias só pra escutar, afinal, foram oito horas de gravação e oito horas de gravação, escutar oito horas num outro dia não dá, é humanamente impossível. Então, eu levo um pouco mais de tempo pra poder analisar esses EVPs, mas todos eles trazem um conteúdo legal, sejam sons que são questionáveis, sons estranhos, barulhos, murmúrios, como vocês já viram, entendeu? Esse do inferno foi algo assustador, esse EVP episódio 4, só que tem coisas que vocês não sabem, esse EVP, o episódio 4, ele foi gravado na sequência de um processo de orações, tá? Então, todo domingo eu faço um bloco de orações que demora mais ou menos uma hora, tá? Eu não sigo orações nesse miojo que a maioria aí faz, três minutos tá pronto, pim, né? Opa! Não é assim que funciona. Então, você fica ali uma hora fazendo o processo de oração e buscando sentir a divindade, atraindo a divindade pra dentro de você e expurgando o mal, tá? Que são os métodos de oração que eu sigo dos filipinos, então a gente expurga a maldade pra que a energia divina ela realmente se aproxime com mais força e nesse dia do episódio 4 aconteceu uma coisa bem complicada que foi quando tentaram invadir o quarto de orações e não foi bandido não, tá? Eu tava orando e a porta, o trinco abriu com muita força, a porta bateu na parede e eu escutei muitas vozes que ficaram fora da porta, obviamente não conseguiram entrar pelo fluxo de energia e pelos guias e mentores em volta de mim, mas eles tentaram entrar e tentaram me pegar, entendeu? Era a maldade mesmo que tava sendo expurgada tentando voltar e foi muito assustador, muito assustador. Eu lembro que naquele dia eu fiquei preocupado, eu parei a oração no meio e comecei a ficar nervoso por causa dessa manifestação e eu escutei uma voz dizendo continue orando e eu fechei os olhos e continuei e comecei a ignorar aquelas criaturas que estavam tentando entrar no quarto de orações e foi muito, muito complicado, foi muito complicado, tá? Não foi um processo fácil, mas ainda bem que deu tudo certo, eles não invadiram, eles foram retirados e levados, mas só no final, então eu ainda fiquei ali uma meia hora com aquela energia tentando entrar e foi realmente tenso, tá? E isso daí eu acabei colocando em outros fantasmas em minha casa, em outros episódios interessantes, os aplicativos caça-fantasmas que eu trago a vocês explicando como funcionam, se realmente funcionam, porque tem muita coisa que é inútil, tem muita coisa que foi criada ali de maneira inútil, tá? e gerou muito problema porque o João da Ponto 25 Filmes ele utilizou por curiosidade dele um aplicativo que chega muito perto das frequências, eu não sei o que acontece, como ele foi feito, quem foi o engenheiro que desenhou, mas ele chega muito perto da frequência realmente de pontos que tem essas energias espectrais, eu não sei como, mas aqui ele chega perto, não é 100% garantido, mas chega perto, tá? Então, eu achei muito curioso pelo fato de chegar perto das frequências, mas eu particularmente não uso aplicativo nenhum, eu não preciso, até um inscrito falou, Rodrigo, você é um aplicativo em pessoa, eu não preciso disso, mas o João utiliza só para uma questão de dúvida, depois disso ele parou de utilizar, até porque o João está lá na casa dele, ele vai tirar o aplicativo, vai ver, fala, caramba, tem um espírito aqui, o que eu vou fazer agora, vou ligar para o Rodrigo, ou vou orar, vou fazer alguma coisa, então eu mesmo falo, não façam isso, tá bom? Se vocês identificarem um espírito na casa de vocês, vocês não tem habilidade, capacidade e nenhum dom para conseguir expurgar essa entidade da casa de vocês, então não brinquem disso, não mexam com esses aplicativos, é simplesmente para vocês entenderem realmente todo o processo de como funciona e ver que a ciência, ou seja, algum engenheiro realmente chegou perto daquilo, mas de novo, o aplicativo vai te apontar dizendo, tá, tem alguma coisa estranha aqui, e você, o que você vai fazer? Vai correr? Entendeu? Então não brinquem disso, tá? É simplesmente uma coincidência, eu acredito nisso, mas é muito legal, tem muita coisa legal aqui para vocês, foram mais de 200 vídeos até então, mais de 200 vídeos, cara, eu fico imaginando como eu consegui fazer tudo isso, né? 200 vídeos, e a maioria das pessoas fala, difícil postar um vídeo por dia, tenta fazer 2, 3 por semana, e eu não consigo ficar sem postar vídeo 2, 3 por semana só, não, eu acho que tem informação, tem muito conteúdo legal para trazer para vocês, e trazer cada vez mais informação, então à medida que eu realmente consigo gravar, eu vou trazendo a vocês, vou testando o demo, testando o demo, ele foi sensacional, eu acho que é uma das playlists, assim, que eu tento trazer de verdade as coisas para vocês na hora, tá? Além, obviamente, do processo de limpeza de casa, mas a maioria não gosta que grave, então eu trago poucos episódios por causa disso, mas o testando o demo, ele é muito legal, e vai ter muita coisa legal do testando o demo, tá? Eu não parei essa playlist, eu só estou tentando encaixar outros, outras playlists para ir acompanhando o que eu vou fazer nos próximos episódios, olha o spoiler, mas o testando o demo, ele surgiu por causa do zangado games, viu, seu zangado? Bom, para quem não sabe, eu fiz pós-graduação em games, isso mesmo, eu sou formado em administração, eu tenho MBA em finanças, e blá, 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 segui toda essa cadeia acadêmica, né, direitinho, mas eu quis fazer uma loucura, e eu fiz pós-graduação, games, eu fiz duas escolas aqui em São Paulo, e desenvolvi o conhecimento, habilidade em 3D, manipular 3D, criar, fazer ambientes, trabalhar com Unreal, né, o DK, trabalhar com Autodesk Maya, eu sempre gostei bastante, e fui atrás. Então, eu gostava muito de ver o zangado games, né, o senhor zangado, jogando, e ele tem lá, testando a demo, e eu toda hora ia lá, assistia testando a demo, testando a demo, e sujou a ideia de, quer saber, eu vou testar o demo, e criei a playlist, baseada no senhor zangado, chamado, testando o demo, que posso falar que é arrepiante, não é tão fácil assim, quando você desafia o mundo espiritual, não somente na hora a gente tem cobrança, mas também dias depois a cobrança fica mais intensa, tá bom, o mal não se manifesta na hora dizendo, opa, me chamou, tô aqui, e aí, ele vem depois de uns 2, 3 dias ainda insistindo e dizendo, cara, você puxou o meu pé, agora eu vou puxar o seu pé também, entendeu, afinal o demônio tá lá dormindo, eu fico, ô meu, ô meu, ô meu, aparece lá em casa, aparece lá em casa, agora ele vai falar, agora é minha vez, ô meu, acorda aí, acorda aí, tá, então acontece isso, de verdade, eu acho muito legal, todas essas playlists que foram colocadas, elas são importantes, para que todos vocês, todos vocês realmente aprendam e conheçam cada vez mais do mundo espiritual, tá, os objetos sagrados que eu utilizo e eu conheço, trazendo para vocês, desmistificando o seu uso, a origem, isso foi muito legal, foi uma ideia muito, muito legal que eu tive, para poder trazer vocês realmente como utiliza, por que utiliza, e sair um pouquinho daqueles, a mesmice que a gente vê na internet, os conhecimentos mais simples, ou aquele ponto que todo mundo já compra uma pedrinha, vem um livrinho dizendo, como limpar sua pedrinha, como fazer isso, como usar o seu terço, como, vamos tentar inovar, vamos tentar criar coisas novas, vamos utilizar de uma maneira diferente, que realmente é comprovado que funciona, eu acho isso mais legal, entendeu, existem muitos livrinhos que relatam, mas também não trazem muita coisa, o primeiro vídeo de análise espiritual que eu fiz, foi da Hannah, que foi realmente assustador, eu realmente fiquei impressionado, com o vídeo da Hannah, eu me empolguei muito, dá para perceber, que eu estou em uma sintonia, com o vídeo dela, e eu não sei o que aconteceu, quando eu escolho esses vídeos, eu realmente bato o olho, e falo, cara, tem alguma coisa aqui, e eu vou e faço, entendeu, eu acho legal olhar, e bater o olho e falar, peraí, eu vim com uma coisa estranha, aí eu ligo a câmera na hora, e começo a fazer, eu não vejo o vídeo antes, eu não tenho tempo, para assistir os vídeos antes, e é isso que as pessoas não entendem, então eu corro, eu corro para poder ligar a câmera, liga a luz, e tal, eu falei, cara, olha que louco, e aí eu, na hora eu já começo a gravar, e aí eu começo a ficar em desespero, porque eu pareço aquela, aquela criança que joga videogame, e que faz a curva, fazendo assim, porque eu fico olhando, falo, cara, está acontecendo isso, olha lá, tem aquilo, está acontecendo isso, e é real, eu consigo ver, da mesma maneira que eu vejo por foto, eu consigo ver, como eu olho para uma pessoa, eu vejo as coisas que estão atrás da pessoa, tá, eu vejo, então para mim, ficar assistindo um vídeo desse, eu consigo ver, cinema, por exemplo, eu não posso ligar, a minha mediunidade no cinema, porque vira um horror, né, eu lembro que eu fiz uma vez, um teste, de assistir o exorcismo de Emily Rose, com a clarividência ligada, gente, o que eu vi naquele vídeo, pelo amor de Deus, cara, o que vocês não sabem, o que tinha de espírito, em volta daquele julgamento do padre, quando o padre foi preso, e estava na cela, tinha um espírito lá, tinha, tá, é absurdo, então eu assisti, com a clarividência ligada, e não é muito legal, né, mas, eu tenho um botãozinho de liga e desliga, então eu consigo, às vezes, estou no grupo de amigos, eu paro, falo, não, não vou ver nada, não sou aquele cara, não é invasivo, que chega para uma pessoa e fala, hum, olha só, tem um obsessor com você, não faço isso, tá, não faço isso, se tem obsessor ou não, é um problema da pessoa, eu não fico botando a mão em todo mundo, então, eu simplesmente olho e fico, hum, então é isso que está atrás de você, tá, eu consigo ver nitidamente, putz, o Halloween, Halloween foi muito legal, o Halloween me custou, para vocês terem uma ideia, 15 dias editando, 3 vídeos, 3 vídeos foram 15 dias, foi algo muito, muito maçante, mas eu adorei trazer a playlist do Halloween para vocês, foi algo de muito difícil de ser trabalhado, mas foi muito, muito legal, tá, eu gostei muito, e as imagens que realmente eu peguei, narrando os fatos, montando a historinha para vocês, fazendo timeline tudo direitinho, foi incrível, e obviamente que o final dos 3, quem não assistiu, assista, porque vai chorar de dar risada, sobre o especial do Halloween, e olha, a quijo de ação, tem nada de visibilidade, nada, 5 mil visualizações, 5 mil visualizações, mas nada, dá vontade de puxar a orelha de vocês, que é um vídeo que é muito, muito bom, não somente pela qualidade, como foi feito, mas pela história, entendeu, desmistificando o Halloween, desmistificando os vampiros, o lobisomem, é importante vocês entenderem, é importante, eu aconselho vocês a assistirem, e se divertirem, com a parte final do vídeo, porque eu dei risada, e quem assistiu, chorou de dar risada, também, tá, ah, os espíritos da balada, que eu gravei, o Charlie Charlie, tá, muita coisa legal aqui, os vídeos de Ouija, do Clone, quando o Clone realmente foi na minha casa, no meu antigo apartamento, né, o Limbo, que eu chamava de Limbo, que era um apartamento que estava de passagem, até escolher um outro, a visita do Clone foi muito legal, assim, e eu olhava para ele e falava, cara, é legal ter um youtuber aqui em casa, ele falava para mim, mas por quê? Você também é youtuber? Eu falava, eu sou youtuber? É, você é um youtuber, Rodrigo? Não, cara, eu não sou youtuber, é engraçado, né, eu nunca me senti um youtuber, nunca me senti uma pessoa, como o Clone, como o Muka Muriçoca, por exemplo, como o próprio Nando Moura, que estão alicerçados nesse meio, entendeu? Eu nunca me senti, eu nunca me senti como uma pessoa desse tipo, eu sempre fui um cara que ligava a câmera e falava, dizendo, olha, tem um assunto legal, vamos falar, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, tem uma coisa que eu sei fazer, que é isso, eu nunca me considerei um youtuber, nunca, e é difícil entender que eu sou um youtuber, é difícil, eu não consigo, eu tenho uma dificuldade, eu acho que eu sou só um amigo, que liga com a câmera e fala, aí eu posso te ajudar, é curioso, eu tenho que começar a me convencer que, talvez eu seja um youtuber. De novo, os vídeos da Umbanda, que eu coloquei, que são músicas incríveis, 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 as análises espirituais, os EVPs, o Fantasma em Minha Casa, o Fantasma em Minha Casa, Episódio 12, que vocês, acho que poucos assistiram, eu vou puxar a orelha de vocês, assistam, o Fantasma em Minha Casa, Episódio 12, porque aquela porta, não foi fechada por mim, não foi fechada por ninguém, aquele apartamento, eu estava orando, num quarto de orações, e de repente, se faz presente um vulto, ele olha, e, ele dá a porrada na porta, aquilo, quando eu vi aquele vídeo, eu levantei, bati palma, falando, conseguir pegar a imagem de um espírito, até que enfim, um obsessor, um vulto, que fechou a porta, e ninguém deu atenção, ninguém deu atenção, ele está lá, ele fechou a porta, e ninguém deu atenção, é incrível, aí o que acontece, os outros canais, que fazem brincadeira, com espíritos, vestidos de, de cobertor, o cobertor no meio da mata, e tudo mais, quando você vai ver, tem milhões de visualizações, pessoas olhando, e falaram, nossa, ele captou um espírito, e eu ali, com o meu vulto ali, é amigão, ninguém acredita em você, e agora? E aquilo foi real, gente, aquilo foi real, tá, não é montagem, não é brincadeira, não tinha ninguém em casa, aquilo foi fato, tá, eu realmente me assustei, eu escutei a porta batendo, eu tomei um baita susto, e o vulto estava lá dentro do quarto, tá, então, todas essas playlists, eu acho muito legal, o Fantasma Minha Casa, o Assunto Spook Semanal, o famoso Magui, que gerou tanta polêmica, deu muito pano pra manga, o Magui, e as pessoas não entenderam, até hoje, o que é o Magui, tá, infelizmente, assistam de novo, o vídeo do Magui, porque, assistam de novo, que vocês vão entender, realmente, o que é o meu querido amigo Magui, tá, o que mais, todas as limpezas de casa, que foram feitas, os objetos sagrados, ah, claro, o tutorial de casas assombradas, que foi uma ideia muito legal, trazer pra vocês, o passo a passo, sobre, opa, como eu me aventuro, como eu me aventuro, e tudo mais, eu acho que vale muito, muito a pena, tá, assistam pra vocês entenderem, como realmente funciona, eu acho muito, muito bom, infelizmente, algumas, algumas desventuras, aconteceram no meio do caminho, eu acabei perdendo alguns vídeos, tá, então, muita gente perguntou, por causa daquele vídeo do Renato, cadê aquele vídeo da Andressa, e, infelizmente, o Renato pediu pra eu tirar alguns vídeos, eu tive que tirar, senão, obviamente, eu ia ser penalizado, poderia ter meu canal prejudicado, eu tive que tirar, me partiu o coração, tá, mas acho que o pior vídeo, realmente, que eu tive que tirar, foi o da Andressa, eu, aqueles que não sabem, eu postei um vídeo da Andressa Damiani, falando sobre a depressão dela, e o que realmente poderia afetar, espiritualmente, as pessoas, sobre a ótica da depressão, tá, então, vamos lá, é, é uma doença que é muito séria, tem N fatores, e um dos fatores, também pode ser causado, por uma espiritualidade, ou seja, o mundo espiritual, influenciando na vida de uma pessoa, tá, a gente não sabe lidar, não sabe ainda enfrentar isso, e infelizmente, foi um vídeo muito legal, mas ela pediu para tirar, então, eu tive que respeitá-la, eu tentei conversar com ela, e tudo mais, mas, infelizmente, não deu certo, tá, foi um vídeo que eu achei muito legal, muito importante para o canal, e eu acabei perdendo, então, aqueles que assistiram, assistiram, quem não assistiu, sinto muito, não tem como eu voltar a ele, a Andressa não permitiu, e eu fiquei chateado, fiquei muito, muito chateado, tá, e eu realmente tenho, tenho que dizer que foi, foi algo que me deixou muito chateado, e mal, porque acho que vale muito a pena, vocês entenderem, que existem doenças causadas, também, pelo mundo espiritual, tá, e, vamos ter novas playlists, ufa, vai ter mais coisas, sim, para vocês, tá, eu ainda estou, tentando encaixar, coisas legais, vai demandar um pouco de tempo, mas, eu acho que dá para fazer, como eu falei, testando o demo, vai começar, a, chamar mais atenção, agora, tem mais coisa vindo, no testando o demo, e eu devo colocar, algumas playlists novas, que devem abrir, um pouco a mente de vocês, tá, vou ampliar ainda, a playlist, sobre, faça sua limpeza de casas, então, eu vou entrar no budismo, vou começar a entrar, em outras coisas legais, para uma prática religiosa, constante, para vocês, tá, então, a única coisa que eu peço é, gente, assistam o canal, criem um vínculo, assistam todos os vídeos, entendam os vídeos, compartilhem os vídeos, tem muita gente que chega de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, e já vem falando, ah, eu tenho isso e isso em casa, escreve um bloco enorme de texto, e não percebe que tem uma playlist, dizendo, faça sua limpeza de casas, então, exercitem, vão lá e pratiquem, façam o procedimento, caso vocês, não se sintam confortáveis, caso vocês, ainda tenham dificuldades, e tudo mais, aí sim, me acessem, aí sim, me procurem, sejam sucintos nos textos, tá, eu não leio textos grandes, não tenho tempo, para ficar lendo um texto enorme, três, quatro textos desse, é mais ou menos um vídeo, que eu acabo perdendo, para colocar no canal, em termos de tempo, tá, então, não escrevam blocos enormes, não escrevam a história da sua vida, se vocês querem falar comigo, escrevam linhas pequenas, dizendo, Rodrigo, eu tenho isso, isso e isso de problemas, o resto do passado, não me interessa, não me interessa, o que vai me interessar, é o teu presente, o que está acontecendo, está me acontecendo isso, 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 o que eu posso fazer, faça uma playlist, depois entre em contato comigo, é importante, tá, ufa, eu falei demais, eu falei demais, e olha, realmente eu agradeço, tá, eu agradeço de coração, a todos, a todos vocês, muito obrigado, muito obrigado, por tudo, são mais de 150 mil pessoas, me apoiando, eu tenho pouquíssimas negativações, nos vídeos, o que realmente, me deixa muito contente, tá, olha só, olha só, do Sir Casio, foram 32 mil visualizações, com 30 pessoas, que não gostaram, alguns conceitos, sobre a arvidência, foram 12 mil visualizações, com 10 pessoas, que não gostaram, quer dizer, o canal, ele realmente, ele está sendo, muito bem aceito, por todos vocês, eu tenho poucas pessoas, que realmente, não gostam, do meu trabalho, criticam, ou tentam realmente denegrir, e vou ser honesto, com vocês, existem pessoas, que eu converso, existem pessoas, que não tem diálogo, e eu realmente, tiro do canal, porque é a melhor coisa, ok, ervas daninhas, pessoas ruins, que tentam prejudicar, nosso trabalho, é melhor a gente cortar, pela raiz, do que ficar doutrinando, eu não tenho, o porquê doutrinar ninguém, eu tenho só, que realmente, mostrar para vocês, que o mundo espiritual, ele existe, o mundo espiritual, leiam-se, o mundo das religiões, o conceito das religiões, a espiritualidade, no sentido de, ter algo a mais, além do que vocês lêem, dentro de cada religião, que eu conheci, que eu busquei, estou trazendo para vocês, tá bom? Então gente, muito obrigado, de coração, por tudo, eu tenho muito, muito o que agradecer, cada vez mais, e por favor, ao invés de criticarem, ao invés de tentarem, ah, Rodrigo faz isso, Rodrigo faz aquilo, busquem dar palavras de apoio, porque, não só, buscando ser um youtuber, como eu tento, me convencer todos os dias, mas, às vezes, sentar, gravar um vídeo cansado, como vocês já perceberam, vídeos que o Rodrigo está exausto, com olheiras, e tudo mais, gravando as três horas da manhã, para vocês, para ter alguma coisa, para postar no dia seguinte, não é fácil, então realmente, busquem trazer mais palavras de apoio, que é isso que a gente precisa, aqui do outro lado, tá? Palavras de apoio, palavras de motivação, que a gente continue fazendo um trabalho legal para vocês, tá bom? Então, eu só tenho que agradecer muito, muito, muito a todos vocês, obrigado de coração, obrigado a todo mundo de Portugal, do Brasil, do Japão, da Europa, de todos os lugares, dos Estados Unidos, tem gente que me acompanha, muito obrigado, por olharem e dizer, olha, tem uma coisa diferente lá no YouTube, que chama atenção, e me descobriram, muito obrigado, cada vez mais, então, fica aqui meu recado, continue acompanhando o canal, continue dando apoio, continue compartilhando, porque é muito importante, e, como todo mundo vai dizer no final, bons sustos a todos, doutor garantidos, OFF 3 A Ê 2 2 2 3 2 2 3